Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Começando esse vídeo com uma constatação, né? Pergunta, né? Fato, né? Nada, né? Pedido. Cara, a vida podia ser um eterno Tocantinópolis, né? A vida ia ser tão mais fácil se fosse um eterno Tocantinópolis. Atlético consegue se impor, mete mais uma goleada, se classifica, agora é oitava de final de Copa do Brasil. Vamos falar um pouquinho desse jogo que marca o retorno aos gramados de Dedé, marca o retorno aos gramados de Matthews Baby, o nosso Matheus de Babi, estreia de Filipão no gramado como esse gestor técnico, treinador do clube atlético paranaense. Jogo com muitos elementos e a gente vai fazer um resumão bem completo, uma análise bem completa. Então vem comigo, fica até o fim, deixa like, se inscreve no canal, comenta qual é o seu top 5, qual jogador você acha que foi bem, qual jogador te surpreendeu, sabe? Vários jogadores ali que são reservas, mandando muito bem. Então chega junto, mandar um salve para os patrocinadores, KTO. Cara, quem não apostou ontem na KTO deu muito mole, código 3 pontos, vocês estão cansados de saber. É, Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná, agora atendendo realmente todo o Paraná, sabe? Só ligar que eles vão até você, reformam seu escritório, sua casa, seu consultório, seu negócio e obviamente também a United Gym, a melhor academia de toda Curitiba, que fica onde? No bairro do Água Verde. Eu aprendi, rapaziada, eu aprendi. Mas vamos falar do jogo, porque assim, era um jogo que eu acho que a gente tinha que entender bem o contexto, sabe? Não era um jogo assim para a gente pensar em, puta, jogar bonito era basicamente ali para cumprir tabela. O que viesse de plus, o que viesse extra, estava ótimo, estava show. É pelo menos assim como eu estava ali dando o jogo, não tinha nenhuma pretensão com esse jogo contra Tocantinópolis, até levando em consideração, se o Atlético fez aquela partida de extrema superioridade em Tocantinópolis, onde o gramado era ruim, o Atlético estava vindo de uma viagem confusa, na Arena da Baixada prometia ser um jogo ainda mais desequilibrado. E realmente foi um jogo desequilibrado. O que a gente conseguiu ver era uma equipe quase amadora, sabe? Jogando contra uma equipe ali, profissional, enfim, que não estava fazendo muita força. E mesmo assim chegava com muita facilidade no gol adversário. Tanto que ao longo do primeiro tempo a gente viu ali estatísticas, 8x0 em finalizações, 14x1. O Atlético tinha muita facilidade e é um Atlético que rotineiramente não tem essa facilidade toda, né? Mas eu acho que teve um primeiro tempo ali com bastante coisa legal para a gente pontuar. Acho que não tem como levar como verdade absoluta para a temporada, porque ainda é um início de trabalho e tudo mais. Mas, pô, pensa comigo, olha quanta coisa legal teve. Primeiro de tudo, o clean sheet. Parabenizar a defesa, parabenizar o Bento. Pode parecer bobo assim, mas o clean sheet nesse momento de recuperação é muito importante ficar sem tornar gols, sabe? Porque você tem ali uma defesa numa moral baixa, vindo de um 5x0 e tudo mais. Consegue dois clean sheets seguidos. Eu acho que isso é um grande mérito. O Tocantinópolis realmente chegou bem pouco, mas mérito da defesa que teve ali Pedro Henrique, teve Nico. Fizeram o jogo girar bem. E eu vou começar elogiando os laterais, cara. Quem diria eu começando elogiando Kelvin, hein? Vocês sabem que eu sou um crítico do Kelvin, não gosto do jogador, acho um pouco competitivo. Mas contra esse nível de adversário, ele rende bem. A amostragem do Kelvin contra metropolitanos, contra, enfim, Alcas, contra esses times, é boa. Então, qual o desafio do Kelvin na carreira? Elevar esse nível, sabe? Novamente, contra um time mais fraco, vai muito bem. Consegue ali participar de gols e tudo mais. A atuação segura nos duelos individuais. Então, elogiou ali para a lateral direita e para a lateral esquerda também. Acho que o Abner se entendeu muito bem ali com o Coelho, pelo aquele lado esquerdo. No primeiro tempo, a gente via claramente que aquele lado esquerdo era o lado que as coisas aconteciam com maior fluidez. O Atlético conseguia atacar com mais tranquilidade por aquele lado. Muito por essa dupla, sabe? O Hugo Moura acaba fazendo o gol no primeiro tempo, mas para mim, o volante que eu gostaria de elogiar é o Matheus Fernandes. É impressionante como o meio campo, ele tem uma saída de bola melhor, ele fica mais conectado. Os jogadores se encontram com mais facilidade quando o Matheus está ali povoando esse meio campo, trabalhando, fazendo toda a dinâmica ali. Acho um jogador assim que vem pedindo passagem no time titular. Não é por causa de hoje, foi muito bem contra o América, foi muito bem contra o Ceará. Hoje, novamente, fazendo uma partida muito interessante, criando dinâmicas ali, encontrando o Marlos a todo momento. O Marlos que também foi outro destaque desse primeiro tempo. O Marlos que sempre muito participativo, o Marlos cobrando o grupo. Isso é muito importante também. A gente vê o Marlos em alguns momentos chamando os jogadores e falando, cara, vem jogar comigo, irmão. Porque o Marlos prendia a bola e segurava. O Marlos tem essa capacidade de segurar a bola muito apurada. Mas em alguns momentos ele se sentia um pouco sozinho. Mas era o cara que tentava acelerar o passe ali no último terço, trabalhando muito bem na última linha. O Marlos que é muito diferente, né, cara? Se dá TV, já dá para entender quanto o Marlos é qualificado, quanto o Marlos é realmente diferente. Acho que o termo é esse. É um cara que tem uma bagagem técnica, tática, vindo de Europa, vindo de trabalhos com grandes treinadores. Acho que precisa ser muito respeitado em mais um jogo contra o adversário de um nível inferior que o Marlos entrega muito bem. Na frente, acho que são três pontos diferentes para se lidar. Três assuntos diferentes. Pedro Rocha, muitos erros, pouca efetividade. Participa ali do segundo gol, mas pouca efetividade, desperdiçando finalizações, desperdiçando possibilidades de assistência, sendo facilmente pressionado. Não é que eu tenha uma implicância com o Pedro Rocha, acho um bom jogador, gostaria que o Pedro até rendesse mais, mas gostaria de ver um Pedro entregando um pouco mais, né? Não é isso que eu venho conseguindo analisar. Um Pablo, assim, errou muita coisa, errou muita coisa. A atuação do Pablo foi... Eu tenho até que respirar fundo para falar do Pablo, porque eu acho que é uma situação que existe calma. É um Pablo que precisa fazer isso aí que ele fez hoje, botar a bola na rede. Independente da situação, ele precisa botar a bola na rede, ter calma, ter tranquilidade, fazer os gols, sabe? Porque a partir daí você traz confiança, você traz moral para o jogador. E é um Pablo que volta para o Atlético buscando essa moral e não encontra essa moral. Mas é um cara que respeita muito a camisa, é um cara que se doa muito, sabe? Perde o gol ridículo, ele chega atrasado ali em outra oportunidade, mas é um cara que consegue se situar bem ali, voltar para o jogo bem, metendo as duas bolas no gol, sempre se dedicando, sempre lutando bastante. Então, não vou falar para ter calma, porque as chances que o Pablo perde, elas são muito graves, assim. Não são chances pequenas, mas... Eu não sei, mano. Eu acho que cada um lida da maneira que quiser com o Pablo. Eu vou continuar apoiando um cara que eu sei que fez muito esforço para estar aqui, sabe? Em relação ao Coelho, eu gostei muito, mano. Em relação ao Coelho, eu gostei muito e não gostei muito no primeiro tempo, não. Gostei muito do jogo todo, tendo noção de drible, profundidade, trazendo o jogo para dentro, afunilando, buscando finalização, interagindo muito bem com seus companheiros no primeiro tempo. Porra, uma belíssima dupla com o Abner, sabe? Óbvio, repito, adversário muito fraco, mas acho que o Coelho entregou um jogo de um nível muito alto. Então, esses são elogios voltados ao primeiro tempo, onde o Atlético termina com 3x0, né? No segundo tempo, faz um golzinho com o Pablo ali, numa bela jogada, envolvendo o Kea, o Weimar, e a finalização do Pablo. É um segundo tempo que cai bastante o ritmo, né? É um time que entende, está 9x2 no agregado, também não precisa forçar tantas situações. Elogiar também a gestão de grupo de Luiz Felipe Scolari. Luiz Felipe Scolari, que é um expert no assunto, consegue botar o Babi no jogo, consegue botar o Dedé no jogo, que eram dois jogadores que eram elementos para essa partida, que estavam numa expectativa muito grande para voltar a jogar, sabe? Então, elementos interessantes. Bota o Eric ali, dando um bom volume. O Vitor Bueno, muita gente criticou, mas eu achei ok a entrada do VB também, sem muito problema. O Pedrinho conseguiu ter alguns minutos ali, então achei as substituições do Filipão muito certeiras. O Atlético que diminuiu o ritmo também, porque sabia que já estava tudo muito encaminhado. Acho que não teve nada grande para a gente destacar taticamente. O jogo foi num nível muito baixo, não a atuação do Atlético foi num nível baixo. O jogo realmente, o jogo exigiu muito pouco do Atlético para a gente tirar alguma coisa. Acho que essa primeira prova realmente vai ser contra o Fluminense. mas o time chega de maneira diferente contra o Fluminense, também é importante a gente falar como a mudança de cenário em uma semana no futebol brasileiro, ela é muito relevante. Uma semana no futebol brasileiro é muito tempo. Você sai de um jogo que você vai jogar depois de um 5x0 para teste da torcida, sem técnico, pá pá pá. E vai enfrentar o Fluminense depois de duas vitórias, cinco gols cheitos, nenhum sofrido. Chegada do Filipão, sabe? É um Atlético com ânimo extremamente renovado para ter o mínimo de sequência aí na temporada. Acho que já pode começar a temporada, né Furacão? E vamos fazer o nosso top 5 assim, sem repercutir muito. Acho que esse jogo permite vários top 5 possíveis. Mas número 5, eu vou botar o Pablinho. Acho que o Pablinho merece essa moral. Fez dois gols e tal. É óbvio, perdeu, errou muitos lances, mas vou botar o Pablinho em quinto. Em quarto, cara, quem eu boto? Em quarto eu vou botar o Marlos, cara. Acho que o Marlos deu boa dinâmica ali no meio campo e tudo mais. Fez o jogo girar com a qualidade de sempre. É o que eu falo, parece que o Marlos tem noção de tudo o que está acontecendo na partida. Mas é um grande jogo do Marlos. Número 3, vou botar o Kelvin, mano. Eu poderia botar o Abner até, mas eu vou botar o Kelvin pelas assistências, pelo gol. O Abner também fez um bom jogo, poderia estar nessa lista. Muito pela dobradinha ali com o Coelho, mas vou botar pelo Kelvin. Acho que vem de uma sequência legal. Entra razoavelmente bem contra o Ceará, faz um bom jogo contra o Tocantinópolis. Tomara que o Periquito deslanche, mano. Eu critico, mas eu não tenho nada contra. Tudo que eu mais quero é ver um Kelvin sendo um lateral foda, vindo da base do Atlético. Em segundo, o cara que eu acho que foi mais relevante ali para o nosso meio campo, defensivamente, ofensivamente, gostei muito do jogo do Matheus. Botando a bola no chão, fazendo o jogo girar, qualificando saída de bola, conectando o time. E eu falei, já tinha falado. Para mim, o primeiro é o Coelho, por tudo que ofereceu, drible, finalização, um contra um. Porra, conexão ali no lado esquerdo com o Abner também foi muito boa. Então, esse é o meu top 5. Quero saber o seu. Deixa o like, se inscreve no canal. Que a gente vai analisar algumas coisinhas ainda desse jogo. Mas depois, foco no Flu, que é um jogo muito importante. Valeu? Tamo junto, é nóis, rapaziada. Obrigado pela moral de sempre. E daqui a pouquinho tem live da manhã, tá? Daqui a pouquinho não deixa de entrar na live da manhã, não. Forte abraço! Tchau, tchau.